Salve, gordinhos e gordinhas da família Céu! Tudo bom com vocês? Olá! Antes de mais nada, a gente vai deixando aquele grande like e pra começar, aquela palavrinha que a gente sabe que dá aquele negócio de feedback qual que é a palavrinha pras pessoas deixarem nos comentários? Balança! Sim, porque né? A gente sabe aí que amanhã é o dia de eu pesar, então comenta aí, balança pra dar aquele show de bola E também tá aparecendo aqui nas nossas redes sociais, segue lá que a gente faz live frequentemente ou no Facebook ou no Instagram e no Insta Stories eu tenho mostrado muito meus exercícios de noite que eu tenho feito E você que é novo ou por acaso ainda não se inscreveu no canal se inscreve no botãozinho vermelho que tá aí embaixo que a gente tá rumo a 30 mil inscritos E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos no canal Sabe o que eu ouvi de alguns youtubers recentemente? Que se você não deixar o like, você começa a não receber também os vídeos Eita! Então eu não sei o que tá acontecendo Então já deixa o like, se inscreve, assina o sininho e faz tudo isso aí que a gente pediu, tá bom? Lembrando galera que hoje né, vai sair um vídeo que foi na quarta-feira que vocês estão vendo esse vídeo só na sexta Saiu um vídeo diferente né? Um vídeo que a gente fez de... Diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos Sim E ficou bem interessante, ficou um pouquinho longo o vídeo de tempo né? Mas eu acho que... Só um pouco Mas eu acho que foi legal, foi uma informação muito boa pra vocês E a gente tá precisando fazer mais vídeos assim Aí vai depender do feedback de vocês lá do vídeo que saiu na quarta-feira Mas a gordinha tá sentada e continua sempre sentada Ultimamente ela não tá conseguindo me ajudar né gordinha? É, eu não tô conseguindo... Eu não estou conseguindo fazer nada Nada E tá me irritando de verdade O médico falava que se ela sentasse ou deitasse um pouquinho Passava rápido Mas não, ela fica dois segundos Às vezes um minutinho em pé já começa a ficar zonza É, ele falou que a solução é sentar e sentar e sentar E não tá adiantando nada Então eu quero outro médico, quero fazer algo pra resolver esse problema É, a gente vai fazer os exames com ele lá E depois a gente vai ver o que vai fazer né? Vamos fazer algo, porque eu não vou viver anos desse jeito Eu não tô cozinhando, não tô limpando Não consigo tomar banho sem chamar ele pra me ajudar Eu tenho que ajudar ela a tomar banho E quem tá fazendo o almoço? E a janta? Eu Então já sabe que o almoço é uma delícia né? É, por isso estou sofrendo muito Por isso quero correr atrás de eu ajuda Porque não dá Não dá, eu não aguento comer tanta comida terrível Não, mas nem se agora eu quisesse sair pra trabalhar eu posso Imagina, eu tô fora de casa, ela vai no banheiro e bate a cabeça no chão Eu quase bati a cabeça hoje de manhã, levantei da cama e... Se eu não tivesse lá, tinha batido a cabeça na cadeira Sim Então tipo, eu tenho que estar o tempo todo com ela Por isso que quando eu vou malhar, até quando vocês veem lá no Instações da Noite Ela fica deitadinha ou sentadinha na cama até eu voltar Porque senão pode dar B.O. né? Exato, eu não levanto Antes de ele sair, ele pega água ou guetorejo Aí eu beber, ele pega uma comidinha se eu tiver com fome Colocamos tudo na cama E eu fico lá até que ele volte Porque não tem como eu levantar e fazer coisa assim E correr o risco de eu cair no chão e bater a cabeça ou quebrar o moço Vamos falar de coisa boa? Comida Galera, também vou fazer daqui a pouco Chocolate Não Amanhã, baby Queijo? É um mês Um mês não, dois Dois meses de tortura Não, de felicidade Eu tô feliz Vocês vão ver, vocês vão ver, galera Vocês vão ver Eu tô feliz Será que eu vou bater a meta? Pra quem não sabe a meta são 6 quilos por mês Não sei se eu bati a meta, será que eu bati? Provavelmente, do jeito que você tá deixando de se alimentar aí Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho comido na semana toda aí No almoço Que é praticamente que eu como na janta também E amanhã sim eu vou mostrar o pezinho Que é o dia 28 É tudo dia 28, galera O que você vai comer, Gordinha? Vou lá preparar pra você, né? Café com chocolate Galera, esse vídeo a gente vai tentar fazer sem aqueles timelapse com música Aí vocês falam pra gente se vocês preferem assim como a gente tá fazendo hoje Ou com os timelapse, né? Gordinha, nos comentários Sim, vocês têm o que falar A gente gosta muito de fazer com o timelapse Porque fica meio um filme da nossa vida, sabe? Sei lá Mas eu acabei de fazer a comidinha pra Gordinha O que que você tem aí no prato? Então, tem um monte de gostosuras Pão com manteiga Que é uma delícia Frango Que é uma delícia Arroz Que é mais ou menos, né? Porque é bem saudável Eu não sou fã disso Tomate com tempero Tempero Tomperro Igual o Jacquin fala, né? E o Jacquin, pra quem não sabe, é o chef francês do Masterchef BR E no arrozinho dela a gente usa isso Por quê? Porque se ela tem mesmo a síncope vasovagales Tem que comer sal, né? Sim, dizem que sal Um pouco mais sal do que a maioria do povo come Faz bem pra quem não tem síncope vasovagal É uma palavra muito difícil Alguns dias atrás eu tava falando comigo mais sobre essa doença E eu tentei falar em inglês a palavra vasovagal Que é vasovagal E eu tive que falar exatamente assim pra pronunciar a palavra Porque é quase impossível pra mim Não sei porquê A minha comiditia Que eu já estou saturada E eu vou explicar pra vocês Por que eu tô comendo isso em quase duas semanas Que é atum Ou frango com tomate Você tá comendo isso há quase Há quase um ano, parece Porque você é louco Porque você tem um probleminha Você sabe que é por causa de outra coisa, né? É por causa de... Esse mês não foi tão assim, né? Eu tô batalhando, tô malhando Ela sabe disso Mas tiveram alguns imprevistos Que acabamos comendo coisas diferentes Vocês viram no vídeo aí da festa lá da fazenda, por exemplo Comi porque tinha que comer aquela comida E teve outros dias que eu comi alguma coisa diferente Que não podia ter comido Mas será mesmo que eu bati a meta? A gente vai ver amanhã, né? É, vamos ver Eu acho que bateu, viu? Cara, se eu bater pelo menos a meta eu já tô feliz Que é o que eu preciso Mas eu queria ter perdido mais Será que eu perdi mais? Não sei Fufuxo E aí ainda vou malhar Por isso vocês têm que seguir eu no Instagram Que eu não tenho postado aqui No canal Porque é muito escuro Então a câmera não fica muito boa Eu gravo só em lugarzinhos E correr com a câmera também Me atrapalha um pouco no exercício E chegou o outono Alguns dias atrás Lembra? É verdade Chegou mesmo Eu tinha esquecido disso É, chegou o outono E daqui a pouco chega o inverno Então eu tenho que aproveitar pra malhar na rua Porque daqui a pouco eu não consigo mais Exato Mas que tá latindo aqui Bom dia, gordinha Bom dia Bom dia ou boa tarde? Não sei mais que horário que é Mas... Hora de pesar, né? Oh... Ô Snoopy E aí, cara O que é que tu acha? Perdi muito Perdi pouco Perdeu muito Será, Snoopy? Uf, uf Sim Perdeu Eu não achei que o Snoopy falava Vamos lá, galera Eu vou mostrar pra vocês E depois a gente vai falar algumas coisinhas Depois do peso, né? O que é importante dizer Eu tô ansioso Esperançoso Porque eu batelei muito Tenha pé Uf, uf Galera, o gordinho não consegue ficar aqui no meu lado Então esse é o máximo que eu consigo fazer Espero que vocês consigam ver o peso aí, tá bom? Bora lá É, moleque É nóis Sim, sim, sim Bate a minha metinha Eu consegui bater a minha meta do mês Ultrapassei Pra quem não sabe Quem tá aí há pouco tempo Essa coisinha aqui tem sido a minha companheira Eu não? Isso é sua companheira? Eu não sou? Ah, sim Companheira dos meus meses de subir em cima dela e maltratar ela, né? Porque, coitadinha Não, Bidinho Ela tá sofrendo Eu tô ansiosa Não, ela tá sofrendo Eu subo nela quase sempre Beijinho Já foi um beijinho com o Neite Cara, é porque Há dois meses atrás, né? Pra quem não sabe, a AB já foi tratada das doenças psicológicas dela com a hipnose medicinal E aí eu fui incluído nesse processo que eu nem sabia que eu ia fazer Há dois meses eu fiz o tratamento Já acabou faz o quê? Duas, três semanas Não lembro quando foi Mas eu concluí o meu coisa e me ajudou nesse processo e tá Continuando muito bem E eu tô tendo muita força de vontade Pra quem não sabe, eu tenho feito isso no... Eu já falei nesse vídeo, eu acho que eu tenho feito as coisas lá no Instagram Mais no Instagram do que em vídeo Meus exercícios E, cara, esse mês foi um pouquinho mais difícil, né, Codinha? Eu acho que o fato de que eu não ando tão bem de saúde física, gente Talvez tenha atrapalhado um pouco Porque em vez de cozinhar ou fazer uma refeição saudável pra ela Eu só sento a muna na cadeira e... Na verdade, isso não atrapalhou, na verdade Porque, tipo, o que me atrapalhou mais, galera Foi quando a gente saiu lá no evento que a gente foi lá na Fazenda Que pra quem não viu o vídeo de estar aí no canal Que a gente acabou comendo lá à noite Aí eu saí um pouco fora Comemos à noite lá? Comemos lá à noite? Como assim? É Também naquela vez que ela teve as emergências A gente acabou comendo café mineiro É Isso tirou um pouquinho, sabe? Eu engordei um pouquinho naquela época Mas foi uma engordadinha de felicidade Mas eu fiquei feliz, galera Porque eu bati minha meta E eu quase bati O que eu emagreci nos quatro meses com nutricionista Em dois meses Uau É, eu perdi foi... Quanto agora? Total? Oito meses no primeiro Seis quilos e trezentos no segundo Foi isso? Uhum Total dá... Quase quinze quilos É, faltou aí um quilo e meio É isso? Um quilo e alguma coisinha Tô feliz porque a meta era seis quilos Todo mês E nesse próximo mês eu vou tentar Ser mais regrado E mais, sabe? Ser mais firme em tudo Duas últimas semanas eu... Eu acho que eu casei com atum Né? E com o frango E o tomate Porque foi o que eu mais comi Nessas duas últimas semanas Pra correr atrás do que eu perdi E deu certo Eu, antes de falar qualquer outra coisa Eu quero parabenizar você Meu amado Obrigado Pelas suas conquistas Pela sua força de vantagem Não tem sido fácil subir aquelas ladeiras E parabéns Você é mais forte do que você imagina Digo-te o mesmo Tá faltando aqui Porque ela acha que é fraca E você é maravilhoso O melhor homem do mundo Obrigado E você merece esse sucesso E muito mais E você também é a mulher mais maravilhosa E fofonoda Do universo Oh, obrigada Eu não acredito Como assim? Eu sou sua mulher Galera Novamente A gente vai estar deixando aí na descrição Pra quem quiser fazer hipnose online Ou presencial Online você tem desconto, né? De quantos por cento? Trinta por cento Aí você tem que falar que veio pelo Casal América Tá bom? E também vou deixar presencial Que tem alguns lugares aí no Brasil Tem em Santos Tem alguns lugares de São Paulo Acho que tem Rio de Janeiro também E tem outros lugares aí Pra quem quiser Vou fazer uma presencial de graça Ok? Online não tem de graça Ok, galera? Só tem o desconto dos trinta por cento Do Casal América Isso Tá bom? Eu consegui Você também consegue Amor, isso aqui é um canal do YouTube Não é um show Agora eu te pergunto Será que em quatro meses Eu vou perder trinta quilos? Será? Eu só sei Que o próximo vídeo É com gorduras Porque Eu não aguento mais Atum Tomate E frango Tá na hora Do dia Isso aqui é gordura Do lixo Do eu Do eu mesmo Que rude Não se esqueçam De deixar aquele grande like Compartilha Comenta Se inscrevam aqui Nesse logozinho Do Casal América Que estamos rumo a 30 mil inscritos E também assinem Um sininho Pelo amor de Deus E estão aparecendo Os dois últimos vídeos Na tela Por favor Vão lá Assistam E deixem um grande like Tem um vídeo aqui Desses dois aqui Que é aquele Que a gente fez bem interessante Na quarta-feira Que quase ninguém assistiu Vai lá assistir Que é muito interessante Não é mesmo? Até o próximo vídeo Tamo junto Mistura E tchau Tchau Oh louco Foi muito rápido Tchau